Fala aí, seres insuportáveis! Tudo bom? Eu sou Emília Vásquez e só lamento informar, você acaba de entrar no blog da obsessora. Rora a vinheta! Primeiro de tudo, eu queria pedir pra você se inscrever no canal. E não esquece de clicar aqui nesse sininho, que isso é muito importante. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai saber na hora. Porque encarnado ou desencarnado, o importante é que você não esteja desatualizado. Morou? Morou? Bom, eu quero falar de mim, né? Um pouco, você não me conhece. Sou obsessora aqui, nova no pedaço, né? A minha vida hoje em dia, quer dizer, minha morte. Como você preferir? Vida, morte? Vivo, morto, vivo. Tem sido a tormentar a vida da pessoa que mora nessa casa aqui, né? É o Adriano, ali. Não sei se tá focando. Tá, tá focando. Aquela besta lá atrás. Hoje, ele tá na pele do Adriano, né? Mas, na verdade, esse aí foi um bandido, tá? Que acabou com a minha vida. E aí, quando eu quis me vingar, ele desencarnou. Quer dizer, eu já tava desencarnada. Aí ele encarnou. Aí ficou desencarnada, desencarnada, desencarnada. Quer dizer, ele tá encarnado, mas eu tô de obsessora. Eu sou muito vingativa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. E ele tá pensando que eu sou idiota. E que eu não sei que ele é, eu pide o lado passado que matou. Pensa que eu não sei quem você é, não. Hein? Tá passando que eu nasci ontem? Eu nasci há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E aí, vocês, desuportados, vão perguntar como que eu, uma desencarnada, consigo ter influência sobre uma pessoa encarnada. É simples, gente. Basta usar esses ingredientes. Lápis e papel na mão. A primeira coisa é a conexão. Que a gente tem que entrar na mente deles, saca? Porque aí tudo que a gente falar, eles vão pensar que eles tão pensando e vão reproduzir. Entendeu como é que é? Eu sou uma capetona. Ai, insuportáveis, é só tocar o Rebú. Encher a cabeça dele de pensamentos ruins. Falar um monte de besteira, deixar de se sentir humilhado, fraco pra baixo. Isso é muito fácil. É super divertido. Querem ver? Oi, Elpid, Adriano. Oi. E o teu irmão Almir? Tá devendo dinheiro pra você. Esqueceu? Ele pegou dinheiro pra você pra comprar remédio pra filha dele, Flavinha. Não pagou até hoje. E não vai pagar nunca se você não cobrar. Tu conhece o Almir. Tu sabe quem ele é. Almir, sou eu. Vem cá, quanto é que tu vai me pagar aquela grana? Pronto. Agora essa discussão vai render a noite toda. Sim, porque o irmão já tá devendo dinheiro pra ele. E eles vão discutir bastante. Aí no final ele vai tomar uma dose de uísque. Porque depois ele vai mais com bebida. O Adriano bebe. Deixa o bebida lá quando ele é Elpidio. Agora ele bebe mais ainda. Ele quer parar de beber, mas a gente aqui não deixa não. Cadê? Cadê? O garotinho mangaceiro da titia? E pra manter o acesso da mente dele aberto, é preciso que ele fique na mesma sintonia que você. Isso é muito importante. Não esqueçam. Sintonia com sintonia. Senão não funciona a bagaça toda. Entendeu, seu portado? E aí se ele entrar numa dessas de cá bonzinho, de ajudar o próximo, uma prece, não deixa não. Olha, isso pode atrair espíritos bons e aí vai babar tudo. Porque esse agente não presta. Entendeu? Tira ele dessa sintonia e volta pra sua. Ó, ó. Usa criatividade. Eu não sei o que é isso não, mas é criatividade. Outra dica que eu vou te dar é... Tá bom, Mi. Tá bom. Tá bom. Foi mal, Mi. Foi mal. Desculpa. Desculpa. Não sei nem porque eu tô te ligando pra te cobrar isso. Eu não tô precisando da grana agora. Não. O importante é a Marcinha ficar boa. Tá maluco, meu jovem? Como é que você vai ter certeza que essa história do remédio é verdadeira? Ele tá te fazendo de idiota. Tá te fazendo de babacão, panacão. Porque pessoa boazinha tem que sempre ser o panaca da história. Ai, quanto a dia eu sou o panaca da história. O orgulho, gente, ele sempre ajuda. A segunda coisa da nossa lista é mais nada. Acabou. Tudo que você precisa pra obsidiar alguém é a conexão. Perdeu a conexão? Babar a obsessão. E é isso aí, insuportáveis. Estamos terminando mais um vídeo. E no próximo eu vou trazer pra vocês diquinhas maravilhosas. Coisinhas pra vocês se tornarem um obsessor de sucesso como eu. Agora, desculpa, eu tenho que parar tudo. Porque o Adriano tá querendo sair no centro e eu tenho que botar coisa na cabeça dele pra ele esquecer disso, entendeu? Tá lá no quarto o uísque. Faz tudo que eu mando. E a tag de hoje vai ser Responder perguntas insuportáveis. E no próximo vídeo, se você quiser fazer alguma pergunta pra mim, basta colocar aqui embaixo com a hashtag Perguntas insuportáveis que você pode ser respondido. E vamos ver qual é a primeira pergunta. É... não, eu não vou ver porque eu não tô enxergando nada, né? Aí você vai me perguntar do outro lado. Mas o espírito precisa de óculos? Não, não precisa. Mas a atriz precisa, com licença. E a pergunta é de Henrique Campos. Ele pergunta se pelo menos eu respeito a vivacidade do Adriano quando ele vai ao banheiro. Respeito? Respeito porque ninguém merece ver ele pelado. Aí eu vou ser obsidiada. Aí o Maís me pergunta... Quanto é que ganha com esse negócio de obsidiar alguém? Ah, você vai ganhar muito tempo no umbral. Isso aí é uma coisa de louco. E a Caroline Pires está perguntando... Nossa, que linda sua roupa! É a nova moda do umbral? É. Você gostou? Então, o diabo veste prada. E o Fernando Colorization pergunta... Você gosta de açaí? Estaria disposto a sair desta casa? É, estaria. E iria pra sua. E a Denise Rabello pergunta... Por que você não muda pra Brasília? Porque, minha filha, tudo tem limite. Né? E a concorrência é enorme lá. E o Fernando Lima Ribeiro perguntou... Nossa, amiga, seu cabelo está ressecado. Vou chamar um espírito de luz pra aplicar luzes. Digo, pra fazer luzes no seu cabelo. O que você acha? Quer ficar linda e radiante? Pode responder com a palavra não?